o projetinho powerbank super vai duas baterias de 15 ampere somando as duas aí a amperagem vai para 30 continua os 12 volts aí nós vamos usar um conectorzinho desse usb de 3.0 cada saída o carregamento rápido e mais e mais e mais e mais e mais e tem mais um também vai ser colocado na caixinha de uma aqui e a outra desse lado e o carregamento vai ser com plaquinha solar é uma caixinha aí de uma aqui tá e vamos acabar o projeto continuação do super bem que super né já tá aí duas portinhas 13 volts e o outro 12.8 13 volts vai carregando uma plaquinha solar e a plaquinha carregando duas bateria ligado em paralelo 12 volts 30 amperes 15 cada né é ligaçãozinha ali funcionando direitinho fazer o teste do carregamento aqui do celular e já eu volto aí aqui ó coloquei o celular os 9 9 volts 3 1.37 amperes tá então tá carregando a gente pode ver aqui a carga rápida né tá funcionando direitinho a portinha 3.0 9.5 volts mas se a gente pôr nesse outro aqui que ele é só 2.1 2.1 carga aqui a carga lenta 5 volts né 1.75 então carga deixa eu ver se a gente acha que é essa lente carregamento por cabo não é carga rápida mas carregando com a plaquinha solar interessante é isso powerbank 13 volts e carregado carregamento rápido